Alô, rapaziada? Ai, cara, que susto, porra. Que isso? Apareceu o bichão bem na tela, ele olhou pra mim e falou, e aí, rapaziada, beleza? Tá, vamos entrar nesse daqui, ó. Tá. Eu esqueci de convidar e eu só entrei sozinho, pode ser? Ah, que bom. Não. Ô, Tiba, tu não tá aparecendo aqui não, hein? Apareceu assim, desculpa, eu esqueci que tu é o Yuji Joker. Mano, como é que diminui a sensibilidade dele aqui? Pô, eu acho que é nas configurações, né, Tiba? Ô, louco, que isso? Que isso? Que, cara? Ah, era o Vitor. O Tiba me olhando. Eu vou morrer já, eu vou morrer já, Fimi. Tiba, aperta aqui pra se curar, Tiba. Tô curando, tô curando, tô curando. Ai, acabou a minha cura. Não tá, não. Não tá curando não, porra. Agora foi, agora foi, agora foi, agora foi. Eu tô passando a faca em todo mundo. Pô, como é que funciona essa pistola de granada aqui? Ela atira a granada. É igual uma pistola, Tiba, só que como você bem disse. Entendi, pô, não sabia que era... O que é isso? Tiba, deu uma cabeçada na mesa aqui, pô, velho. Tem quatro, acertei, mano. Cara, para de me trancar, velho. Que isso, obrigado, 2D joga. 2D joga, mandou uma rede de 10 pessoas aqui. Que íntimo. 10 mil pessoas. Eu acho que eu não ia saber lidar com 10 mil pessoas, hein, velho. Eu sei lidar contigo. Eu sei lidar contigo. Agacha e mama. Vou comprar a Katana, só pra ela diversão da parada. Pera, deixa eu vender essa merda aqui. Eu vendi a Katana. O que aconteceu? Beleza. Que isso? O bicho vomitou no... O bicho deu uma porra do... O bicho estourou o outro aqui, mano. Quantas pessoas estão aí? Já me perdi. Quatro? Eu, Tiba, literalmente um japonês. O Vem, que eu não vou nem falar nada. E o Humilde. Nenhuma dessas pessoas se parecem em nível nenhum. É verdade. E vou guardar o resto, mano. Caralho, vai cortar grama pra cacete. Caralho, arrancou os pentelhos tudo, já. Agora vou colocar no sanduíche. Qual foi, cara? O Tiba não corta o pé do saco, porque eu acho ruim quem tem o saco lisinho. É foda, né? É, cara. O saco do Tiba, ele começa a fazer a risada da tomar a laca de tão peludão que é o saco dele. Cara, esse jogo não me dá tanto medo, cara. Só me dá medo nos boss, cara. Eu gostei que ele foi contra a parte do medo, mas do saco peludo. Olha lá, gamer. Não tem como eu provar o contrário, né? Você tem. É só perguntar pra qualquer mulher do Instagram do Tiba. Não, você vai postar no Twitter. Vamos fazer uma aposta. Se acontecer alguma coisa específica, você vai ter que postar o saco no Twitter. Não, não, não. Tiba, tu come mais mulher que qualquer um que falar qualquer coisa nesse chat, tá ligado? Tu tá no direito de fazer o que tu quiser, mano. Não, cara, nada a ver, cara. Tá, tô tentando explodir eles aqui. Tiba, já te falei que não é legal falar que tá tentando explodir as mulheres. Que isso, cara? Tiba é tudo errado, né? Se chama transar, fazer amor. É, mas explodir não, mano. O chat falou que tu é o CEO do sexo, Tiba. É verdade? Então de onde é que vem teu dinheiro todo mês, cara? Tiba patenteou o sexo. Eu tô fudido, acabou a minha... E só sobrou... Obrigado, masbaguri! Porque às vezes eu aproveito que tá rolando uma porradaria pra gemer atrás do Tiba, pra ele... Aos poucos, ele se acostumando com o meu gemido. E aí um dia vai ser tipo uma parada natural da vida. Ele vai só sentir vontade de ouvir de novo. Ó, viu? Esconde assim. O cara que não tá com a fogo. Tiba! Segue jogando, finge que tá tudo normal. O Tiba me disse que ele é tipo o Axl Rose, você já sabia, gente? Ele grava os gemidos pra botar na música, mano, das transas dele. O que é isso, cara? Eu nunca fiz isso, cara. Nice, Tiba. Eu tenho que fazer isso mesmo. Falaram que tá real demais. Caralho, Tiba. Que rebolado gostoso. Ai, Tiba. Porra, fia da puta, cara. Fechou a porta na minha cara, mano. Vitor, vem aqui, vem aqui. Quem que é tu, cara? Tem muito... Ai... Ah, não, mano. Para de soldar eu aqui, cara. Mano, desgraçado, cara. Desgraçado, o cara me soldou, velho. Que isso, ele... Que isso? Ele entrou no modo Donkey Kong. O abandão, esse zumbi? Que isso? Que isso? O chat é aí frente. Que isso? É só no chat do Tiba, meu chat tá comportado. Mostra o pau, Vitor, esquece. Quando eu saí na rua com um amigo meu, ele gostava de passar pelas pessoas falando umas paradas só pra deixar constrangido, mano. Era horrível. Que tipo de coisa ele falava? Eu lembro muito dele passar pelas pessoas falando alguma coisa, tipo, porra, aí a gravidez deu errado, não sei quem morreu, mas sempre umas histórias piçõem, assim. Mano... Para as pessoas olharem, assim, assustadas. Que isso, cara? Não é pra ficar constrangido, eu vou ficar triste. Então... Eu lembro especificamente de um dia que ele passou por um velho na rua, aí ele parou o velho para falar, eu sou uma super perua. Aí eu não vou acertando ele, não. Foi cringe, foi cringe, foi cringe. Um amigo meu tem fobia de perua? Acho que a gente não tá falando da mesma coisa aqui, não. Estão falando da van, velho. Tipo, tem tesão em van? Oxi. O que que eu compro? O que que eu compro? Porra, alguma arma, porra. Aí é o básico. Comprei o canhão esfolador. Tipo, olhando o pupito dele. Cara, eu fiquei preso na parede, velho. Toma no dale, toma no dale. Tomei aquele cara lá, mano. Caralho, tu bebeu um homem? Como você bebeu? Ah! Puta, que pariu. Tem que tentar acertar ele mais na cabeça do que tudo. E não dá pra ficar perto dele, senão a gente cutuca com o peru estendível dele. Ah, é. Se esconde também, porque... Pô, filho da puta, ele me metralha. É, isso aí tira muita vida. Ah, é verdade. Congelaram ele. Senta a porrada. Não, ele tá indo embora. Não deixa ele fugir. Não. Covarde. Covarde, você matou o meu amigo. Nossa, olha lá que arrombado. Já era, já era. Filha da puta, foi embora, velho. É, mano. Já era, ele curou. Volta, volta, volta. Volta, volta. Puta, ele recuperou. Ué, dá pra acertar ele? Sai daí! Não. Eu te avisei, miado. Seja sincero, seja sincero. Você já tarou o pai de algum homem seu? Não, cara. Eu nem conheço o pai dele. Parou pra pensar. Ai! Tentando porrada. Nossa, ele encostou a glande. Ele encostou a glande. Ele me encostou a glande, velho. Matei! Esse jogo tá me dando saudade quando eu passava na Praça da Sé às 18 horas depois da faculdade. Eu não tô atendendo essa analogia. O cara só ia bater no geral na Praça da Sé. Pra que isso, cara? Pra todo mundo que tá aí. Espero que vocês tenham gostando aí da gameplay. Tu te mutou, cara? Não. O Chiba agradeceu com nós e agora se mutou e tá falando com nós. É, mano. É, mano. Eu gostei, cara. Eu gostei de algo pra comer, até. Eu gostei de dar risada, cara. Humilde? Ele foi pegar coisa pra comer, mano. Ele foi pegar coisa pra comer no Red, mano. Bom, vou tentar proteger ele o máximo que der. Me diverti muito contigo, nos agradecendo pela gameplay. É nóis, mano. É nóis. Aí depois ele se muta, começa a falar com a gente. É o caminho inverso. O pior é que foi exatamente o que eu fiz, cara. Isso que era o Sebanjo, né, Tibar? Eu? Não sei, cara. Só que eu não torço muito pra futebol, não. Mas eu gosto daquele que tá o Neymar no Brasil. Ué. A Cyber acabou de falar que ele não tá no Brasil. Ah, então. Aí, tá vendo? Hoje eu fui na padaria, tem mó socão na velha do caixa. Que isso, Cyber? É isso aí, rapaziada. Valeu todo mundo aí que tá vendo a live. Tô falando com você sozinho agora. Eu sou um completo idiota. Vai tomar no cu, cara. O Tibar acabou de confirmar que ele tá no vício. No vício? Ele acabou de lançar. Tô preso no bagulho, mano. Mano, eu fiquei preso na parede, cara. Ah, o Vitor, esse rifle Helios que era bom, né, também, né? Sei lá, cara. Faz o teu que eu faço o meu aqui. Tô louco, velho. Caralho, Tibar, calma. Que desgraçado. É só um jogo, Tibar. A Baby falou que o Instagram dela é tipo museu e ela faz curadoria de TikTok. Só posta os melhores. O Tibar, ele é um museu também. Se tu quiser conhecer, tipo, todas as e-girls do Brasil, tá tudo lá, mano. É só tu entrar no Instagram dele. Vai no Amigos. E eu não tô... Dessa vez eu não tô nem zoando. É só... Sério, vai lá no Instagram do Tibar e clica em seguidores. A cada 10, tu não encontra um homem. Tem piada, mano. Metade das meninas do Tibar e do Tibar segue. Tem contas de homem lá. Mas é porque o João em Vila já foi muito pra lá. O João em Vila é da hora. Olha que cita da puta. Você tá falando que comeu geral daqui, velho. Não. Vai... Vou ver o Instagram do Tibar na guia anônima. Por quê? Ah, por que será, né, cara? Não, mas imagina as relacionadas. Tu entra no perfil do Tibar e aparece lá Dama Noturna, Angélica, bebê, lábio de mel, pesuda goiânia. Chiba, você poderia mandar um beijo com o Milde em nome da minha prima Amanda. Ela tá com saudade. Isso daí vai dar um problema. Isso daí vai dar um problema. Chiba comedor de casada, mas xenófobo. Complicado. Não, acho que ele tá... É certo, né, cara? Acho que não, cara. Tá fazendo só a coisa certa esse homem. Cara, o Tibar é japonês. Eles tudo são xenófobos, racistas, malucos. O que é isso, cara? Nada a ver, cara. Nada a ver, cara. Mentir isso aí. O que é isso, Cyber? Qual amigo seu tem a mãe mais gostosa? Não sei, cara. Obrigado, Will. O que é isso? O que é isso? Pera, o que? Não, 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 não. Não te apresento pra minha mãe, não. Você curte camisinha, Chiba? Lança a cheia. Acho da hora, né? Chiba, quando vai ter sua live de sunguinha, na piscina de plástico. Caralho. Por favor, Chiba. É torto pra esquerda ou pra direita, cara? Direita? Direita. É torto pra esquerda ou pra direita? Cara, eu não sei, mano. Como não sei? Não sabe a direção ou não sabe como é que é o teu pinto, velho? Não sei o que é pior, mano. Tá, ó, faz o seguinte, gente. Manda essa pergunta pra qualquer mina do Instagram do Chiba O que é isso, cara? Não, mano. Vovô disse que era pra esquerda, é verdade. Hã? Que papéis? Vovó? Tá mandando aqui, cara. Chiba, Chiba comedor de avós, mano. Tá errado ele. Ah, Chiba. Mano, o lugar mais longe que eu fui, foi pra Flore... Ah, não, foi pra Natal. Natal foi longe, mano. Pior que Natal é mó da hora, mano. A cidade, eu gosto pra caramba. Chiba deve ter pegado alguma gorila lá, mano. Tem umas dunas... Que isso, cara. Tu não é nome de uma agulha? Mano, o pior é que eu conheci uma agulha muito bonita lá na época, lá também, mas... Tá óbvio, mano. Obviamente, não fiz nada, não. Pô, pelo amor de Deus. Era jovem.